Jornal da Manhã. Um milhão de votos. Wilson Lima é o governador mais votado da história do Amazonas. Após Vitória, Bolsonaro afirma que seu governo trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros e já confirma astronauta e mais três ministros do futuro governo. Brasil precisa de governo de paz e harmonia diz Temer em telefonema para Bolsonaro. Ele do presidente eleito diz que Lula terá companhia para jogar dominó na cadeia. Eduardo Bolsonaro afirma que Lindeberg e Farias Zedade estão a caminho. Imprensa internacional repercute a vitória de Bolsonaro na eleição presidencial. A bruxa Eduard volta a atacar. Avião cai na Indonésia treze minutos após decolar em Jakarta. Boeing sete três sete levava cento e setenta e oito adultos, uma criança e dois bebês, dois pilotos e cinco tripulantes. Mulher assassinada com vinte e quatro facadas em motel na André Araújo. Dupla remota após ser perseguida por motoqueiros fantasmas no tanqueiro do Neves. Homem é crivado de balas no centro da cidade. É o Jornal da Manhã que está começando. Cinco horas e quarenta e nove minutos em Manaus. Se é machete, se é machete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, rádio difusora. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade de balas amanhece com vinte e cinco graus de temperatura e a máxima prevista é de trinta e quatro graus Celsius. O clima tempo diz que é de oitenta por cento a probabilidade de chover cinco milímetros. A umidade do ar é de oitenta e nove por cento. Os ventos estão calmos com quatro quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira, vinte e nove de outubro. Chegamos aos trezentos e noventa e dois dias do ano e faltam sessenta e três para terminar dois mil e dezoito. Dia de São Petrônio. Também o dia mundial da psoríase e o dia nacional do livro. Na semana que passou até a sexta-feira, o Rio Negro desceu sessenta e seis centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em dezoito metros de onze centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. O aeroporto internacional Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens e decolagens durante toda esta madrugada. Datas e fatos. Registros da história. Mil oitocentos e quarenta terminou o bloqueio francês do Rio da Prata. Mil novecentos e quarenta e cinco estado novo. O presidente Getúlio Vargas é deposto por militares de seu próprio ministério. Mil novecentos e cinquenta e seis início da guerra dos Suezes. É o invade a península do Sinai e força as tropas do Egito para o outro lado do canal de Suez. Mil novecentos e setenta e oito todos os serviços de passageiros remanescentes da Canadian Pacific Railway são transferidos para a Via Rai. Dois mil e quatro Osama Bin Lade admita admite a sua ligação direta com os ataques de onze de setembro de dois mil e um. Em dois mil e treze inauguração do túnel ferroviário submarino sobre o estreito de Bósforo ligando as partes europeia e asiática de Istambul. Agora cinco horas e cinquenta e um minutos em manhã. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Um apartamento no sétimo andar de uma das torres do condomínio Mundi Rizor na avenida Efigênio Salles no Aleixo foi destruído em um incêndio ontem à noite. Segundo moradores do Monde um rojão atingiu o imóvel e foi a causa do fogo. Os proprietários do apartamento atingido não estavam no local no momento do incêndio. Duas viaturas do corpo de bombeiros militar do Amazonas foram acionadas por volta das dezenove horas para atender a ocorrência. O apartamento ficou totalmente destruído. Alberto Peregrino, pânico foi muito grande naquela área. Bom dia. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Foi muito pânico, Paulo Guerra, fogo no prédio, geralmente deixam as pessoas em pânico, mas graças a o bom trabalho do bombeiro, chegou rapidamente ao local, fez um grande trabalho e não deixou que o fogo se espalhasse. É, mas seus moradores lá do condomínio ficaram em pânico com o fogo e foi um rojão, não é, Pellegrini, que atingiu o imóvel. É, mais mais uma vez, né, Paulo, Paulo, essas coisas de de fogos, essas eh sempre trazem prejuízo às pessoas, né? Agora a gente não esperava que acontecesse isso num condomínio, isso acontece mais eh em bairros eh principalmente da zona norte, leste, eh quando o fogo, né, de rojões, eh acabam atingindo as casas. Principalmente as de madeira, né? A movimentação foi grande na cidade ontem em função das eleições, Pellegrini, eu te pergunto, os prontos-socorros da cidade, muito trabalho? Olha, Paulo, por incrível que possa aparecer, não, ficou no número daqueles já, que nós já conhecemos aí, do que ocorre no final de semana, de muita movimentação, sim, mas aquilo que já vem acontecendo todo final de semana, não teve uma subida no número de atendimentos, as pessoas aí comemoravam as vitórias de seus candidatos, mas tem muita violência, Paulo. Ainda bem, Pellegrini, e o que a gente observa e você ontem até falava sobre isso, são, eram os ônibus que transporte de graça dia de eleição, o pessoal aproveita e vai tomar banho na Ponta Negra, parece até que ali tinha muitas zonas eleitorais, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, muita gente na Ponta Negra também, Paulo, né? As pessoas se dirigindo para a Ponta Negra, mas a grande maioria, Paulo, dos problemas que nós tivemos em relação a ônibus lotados, não fazia parte da rota da Ponta Negra, não, como nós conversávamos ontem, Paulo, os ônibus, os maiores focos do problema era na zona leste da cidade e alguma parte da zona norte, dos ônibus coletores que circulam dentro dos bairros, ou seja, do terminal pra um bairro, tipo zero oitenta e oito, cidadão pega o ônibus lá no centro, vem do centro, pega o terminal, pega o ônibus no terminal e vai até o bairro Grande Vitória, zero oitenta e um, o cara desce do ônibus que vem do centro, pega o zero o oitenta e um, aí vai para o bairro Zumbi dos Palmares e assim sucessivamente, Paulo, e esses ônibus, principalmente os coletores, foram que deram mais problemas eh dentro dos bairros da cidade. Essa numeração de linhas de ônibus, Pellegrini, um um tempo desse aí, uns uns anos atrás me indicaram, eu quero pegar um ônibus pra ir pra lugar e tal, você pega o duzentos e vinte e solta, pega o trezentos e não sei o que e depois pega o outro seiscentos e trinta, eu 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 respondi que eu não fui ser engenheiro porque eu sou ruim de matemática, imagina só eu tenho que decorar esses números todinhos dessas linhas, não Pellegrini? Pois é, Paulo, guerra sogra de um amigo meu, naquela época que era povo pelo nome, né? Tinha lá Japinha, Tefé, Cachoeirinha, Codajás, ela ia voltar pro interior, ela ia pra Tefé, aí foi pegar o barco, eu vou é de ônibus, entrou no Tefé, foi parar lá dentro do antigo André, ela ficou perdida por lá. Tefé, Chapinha, ela pensava que o ônibus ia pra Tefé. Ia pra Tefé. Essa é boa. Ela foi de ônibus, se perdeu lá dentro do antigo André, o rapaz, foi uma situação difícil. Alberto Peregrini, tivemos algumas mortes, alguns eventos nesse final de semana, e muito graves, inclusive, todos relacionados com o tráfico de drogas, mas nas últimas horas, o que aconteceu, meu caro repórter? Pois é, Paulo Guerra, nas últimas horas, nós tivemos um caso de duplo homicídio, Paulo Guerra, foi no Tancredo Neves, o Tancredo Neves, aí, foi palco dessas duas mortes, eh, e duplo homicídio tá virando aqui já, né? O riqueiro aqui nessa área, Paulo, da zona leste da cidade, ontem não foi diferente, dois homens apareceram em uma moto e abordaram as duas vítimas, um homem de vinte anos, outro de vinte e dois. Conversaram, daí começou uma luta corporal, começaram a brigar. Os dois homens da moto estavam armados e mataram os dois que foram abordados. Um deles, Paulo levou três tiros, um outro que usava a tornozela eletrônica, foi morto com oito tiros, isso a noite de ontem, lá no bairro Tancredo Neves. Uma outra questão, uma outra situação de morte, aconteceu na rua Coronel Salgado, no bairro do, aí na área do centro da cidade, quando o homem também foi morto a tiros. Pelegrini e é o caso daquela mulher também que foi morta lá no pátio do motel senhor, cê que sabe, na André Araújo. Pois é, Paulo, é um crime, um crime ainda misterioso, mas ontem quando nós passávamos pelo local e conversávamos com policiais que não eh conversaram conosco, nos passaram algumas informações, Paulo, já há um suspeito, né? Já existe um suspeito, foi tão somente o que disseram, estão fazendo, estavam fazendo cerco naquele momento, até agora não foi preso, mas essa mulher foi morta com vinte e quatro facadas espalhadas pelo corpo, ela usava uma calçadinha de uma blusa branca e o corpo permanece até o presente momento no Instituto Médico Legal. Uma coisa é certa, esse crime quase que com certeza é passional, Pelegrini. Pois é, Paulo Guerra, isso arrepia, né? A gente, né? Que coisa. O serviço arrepia, eu não me arrepio, não. Por aqui, essas violências todas, né, Paulo Guerra, né? Essa violência toda. Mas muito cuidado, viu, Pelegrini? Muito cuidado. Muito cuidado é pouco. Que Deus nos livre e guarde. E guarde. Pelegrini, muita fumaça na cidade, lá na área da fábrica de cimento, as pessoas estão reclamando que a fumaça é muito intensa e aqui no centro da cidade também, essa névoa seca que encobre aqui o sítio histórico da cidade. Muita queimada nos arredores de Manaus, na região metropolitana, Pelegrini, muita gente fazendo queima, queimada, queimadas de terrenos para plantação e já é normal em tempos de seca, em tempos de calor e o fumaceio está aí, encobrindo parte da cidade de Alberto Pelegrini. É, Paulo, a situação é realmente aqui na área da zona leste da cidade, nós estamos agora chegando pelo socorro João Lúcio, mais cedo também passamos em a boa parte da zona leste, Paulo, e como nós já noticiamos aqui no Jornal da Manhã, é muita fumaça vindo, Paulo, de uma área de lixeira e também de de invasão no bairro Colônia Antônio Aleixo, aí que mora nessa área, do Purapecuara, Colônia Antônio Aleixo, Conjunto Lula, eh, bairro Grande Vitória, Nova Vitória, Zumbi dos Palmares, são os que mais sofrem com essa situação dessa fumaça que vem da Colônia Antônio Aleixo. Paulo fica até como diz lá em Parintins, até agora de manhã, até essa hora, ainda tá fede, tá fede a fumaça nessa área. Tá bom, Pelegrini, temos aqui uma reclamação, eh, de um ouvinte que está parabenizando pelo nosso trabalho ontem e dizendo que lá na Nova Cidade, Cidadão Cinco, todas as noites, de vinte às vinte e três horas, falta a luz, provavelmente, diz ele, pode acontecer por um desvio de energia na invasão lá no cemitério dos, no cemitério, eh, invasão no cemitério dos índios, Pelegrini, existe isso? Existe, existe, Paulo, fica ali na Avenida Curação, lá do do bairro Nova Cidade, essa fica bem do lado dali daquela invasão, Paulo, onde encontraram o corpo daquele policial, do policial Portilho, é uma gigantesca eh invasão, Paulo, que está nascendo, essa invasão, ela emenda com a do conjunto viver melhor, cê imagina a dimensão que tem isso. Eu sei descobrir quem banca essa invasão, né, Pelegrini? Pois é, Paulo, tem, 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 tem negócio de um patrocínio com certeza, Paulo, é tijolo, é telha e o pessoal fica chegando lá toda hora, são incentivados a ficar nesses lugares, já tem uma informação também, Paulo, que essa luz que é puxada pra dentro dessas invasões, eh, lá dentro, quando chega essa, essa, esse, esse gato, né, é puxado por pessoas que são ligadas ao tráfico de drogas, chegando lá, eles cobram trinta reais de cada barraco pra ficar com um bico de luz. É energia roubada que eles vendem lá dentro. Imagine só o cara vendendo o roubo, né? Seria um receptador de energia elétrica, seria isso, Pelegrini. É, e dá água a mesma situação, viu, Paulo Guerra? Aí o pessoal que paga direitinho, o pessoal do conjunto, é quem paga o pato de toda essa situação, ficando sem energia à noite. Alberto Pelegrini, até daqui a pouco, com todos os detalhes dos últimos acontecimentos na cidade. Bom trabalho e boa semana pra você. Muito obrigado, Paulo Guerra, mas se antes, interagir com um dos nossos milhares de ouvintes, Paulo, deixa eu mandar um abraço pro Jânio, está fazendo aniversário hoje, o Jânio, Paulo, mora no extremo leste da cidade, ele mora num bairro Grande Vitória, lá na Rua Iraque, tem o seu comércio lá na Rua Iraque, o Jânio lá do Reluz, um abraço pro Jânio, Paulo, nosso ouvinte, tá com o radinho ligado nesse momento, ouvindo o Jornal da Manhã. E o seu Chiquinho Camelic, aniversário ou semana retrasada, tá levendo aquele vinho, né, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, né? E você tá lhe devendo uma visita, então tá bom de vocês se acertarem, eles reclamam sempre a tua ausência e qualquer um dia desse, né, eu falo, não, você que eu vou trazer o homem, como é que arrasta o Paulo Guerra? Mas a gente vai ter que te levar lá, Paulo. Tá bom, seu Chiquinho Camelic é tio do governador eleito lá, não é? É tio, é tio dele, não é isso? É tio. É tio do governador eleito lá do Acre, tá bom. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, é contigo, Paulo Guerra. Temos informações com o repórter José Alberto Zeguideg. Muito bem, Paulo Guerra, em cerou na noite de ontem o Círio de Nazaré dois mil e dezoito aqui em Manacapuru foram dez noites de novembro em prol da Padre do município. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esteve em várias comunidades e durante a peregrinação fiéis católicos fizeram seus pedidos e agradecimentos por alguma graça recebida. Centenas de pessoas participaram da última noite de celebração e do grande arraial realizado ao lado da igreja matriz. Bingos, leilões, comidas típicas e muita música fizeram a alegria de quem participou da festa da padroeira. Para receber de volta a imagem da Santa Padroeira, a igreja matriz passou por uma grande reforma e nova pintura deixando a centenária igreja com sua imponência do estilo europeu. Padre Ivaí, paroco da paróquia de Nazaré, agradeceu a todos, em especial aqueles que ajudaram na campanha da reforma da igreja. O tradicional bingão do Círio de Nazaré está marcado para o próximo mês de novembro. Bem, Paulo, acompanha este noticioso Dona Maria do Carmo Soares, aí na Cidade Nova, em Manaus. Nossos agradecimentos a Dona Maria do Carmo pela audiência. De Manacá pro Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Seis horas e sete minutos em Manaus. Um total de cinquenta e nove candidatos foi classificado na prova oral do concurso para defensor público do Amazonas. Essa prova foi a quarta e última fase do concurso e contava com sessenta e dois candidatos classificados. A última etapa será a prova de títulos. Os candidatos podem ainda interpor recursos nesta segunda e terça-feira, dias vinte e nove e trinta, no site da Fundação Carlos Chagas, no WWW ponto concursos FCC ponto com ponto BR. A unidade de pronto atendimento vinte e quatro horas, José Rodrigues, no bairro Cidade Nova, inaugurada pelo governo na última terça-feira, dia vinte e três, está contribuindo para desafogar o hospital e pronto-socorro Platão Araújo na Grande Circular. Entre a terça e a última sexta-feira, a UPA José Rodrigues realizou trezentos e seis atendimentos que já produziram efeito sobre a quantidade de pessoas que procuram o pronto-socorro vizinho segundo a Secretaria Estadual de Saúde, de Suzano. O Fundo Manaus Solidária está com o edital de fomento no valor de cinco vírgula sete milhões aberto até o dia trinta e um. O edital irá beneficiar a trinta e dois projetos que possuam iniciativas pautadas na geração de renda e assistência social. Cada projeto apresentado por organizações da sociedade civil receberá o valor máximo de cento e oitenta mil reais cada uma. A publicação do resultado definitivo do edital sairá no dia vinte e dois de novembro. A décima terceira semana nacional de conciliação será realizada entre cinco e nove de novembro em todo o país. A campanha em prão da conciliação promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, desde dois mil e seis, envolve os tribunais de justiça, tribunais do trabalho e tribunais federais. O Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região que compreende Amazonas e Roraima, também participará da Semana Nacional de Conciliação que tem o objetivo de encontrar por meio de acordo solução definitiva para os litígios com a participação direta das partes na solução das ações. No TRT onze os interessados em participar devem preencher um formulário online disponível no site do tribunal no WWW ponto TRT onze ponto Jus ponto BR informando o número do processo, os nomes do reclamante e do reclamado e dados para contato. As inscrições já podem ser feitas e só até esta segunda-feira. Agora seis horas dez minutos em Manaus. O atual prefeito interino de Anamã Chico do Belo do PMN foi reconduzido ao cargo neste domingo após votação suplementar e aconteceu paralela às eleições para governador do estado e presidente da república. O prefeito reeleito recebeu três mil quatrocentos e cinco votos ou cinquenta e seis vírgula dezesseis por cento e seu principal adversário Herton Colares do MDB obteve dois mil quinhentos e doze votos ou quarenta e um vírgula quarenta e três por cento. O terceiro colocado petista Edilson Pacamon finalizou o pleito com cento e quarenta e seis votos ou dois vírgula quarenta e um por cento. Em novo Ayrão o comando municipal fica com o empresário Frederico Júnior do MDB da coligação todos juntos pelo bem de novo Ayrão envolve os partidos MDV e PPS. Foi eleito com quatro mil cento e setenta e um votos ou cinquenta e seis vírgula seis por cento. O segundo colocado professor Massarico que respondia interinamente pela prefeitura obteve mil oitocentos e setenta e cinco votos ou vinte e cinco vírgula oito por cento do total. Os demais candidatos de Burtino do Democrata ficou com mil e dezessete quatorze por cento e Daniel Barros do PRTB duzentos e cinquenta e cinco votos o que equivale a três vírgula cinquenta e um por cento. Eleito neste domingo Wilson Lima do PSC é o candidato que mais recebeu votos para governador na história do Amazonas. Wilson obteve um milhão trinta e três mil quinhentos e trinta e oito votos ultrapassando a votação de Omar Aziz em dois mil e dez. A época no PMN Aziz foi eleito para o executivo estadual no primeiro turno comprar a preferência de novecentos e quarenta e três mil novecentos e cinquenta e cinco eleitores. Após a eleição ele falou ao Jornal da Manhã e ao repórter Alberto Peregrini. Governador eleito Wilson Lima, Jornal da Manhã, Rádio Difusora, ou a sua vitória ontem, o que você tem a dizer a esse povo do Amazonas que lhe deu essa grande vitória? Nós iniciamos uma nova história no estado do Amazonas. O que começa aqui é uma nova ideia, é uma chama. Nós chegamos aqui com a força do cidadão. A minha presença aqui é a prova da força popular. Aqui nós não tivemos ajuda de máquina estatal, de grupos econômicos ou de outras forças. No primeiro turno a nossa composição, como foi pequena, tínhamos apenas vinte e cinco segundos no rádio e também na televisão. Essa é a prova de que o cidadão já não aguenta mais a velha política, já não aguenta mais de tanta corrupção. Nosso compromisso é melhorar a vida do cidadão. Nós temos a independência necessária para montar uma equipe técnica, uma equipe qualificada e uma equipe altamente comprometida para fazer as mudanças efetivas que o governo do estado do Amazonas precisa. E essa população que lhe deu essa vitória bonita, o que espera do governador Wilson Lima? Eu sou um homem que assim como o pessoal aqui da emissora acorda muito cedo, dorme tarde e aqui todo o meu empenho, o meu comprometimento em proteger esse legado do estado do Amazonas que inicia uma nova história. O que a gente está fazendo, o que o povo do Amazonas está fazendo é algo inédito e eu me sinto muito honrado de ter participação efetiva nesse processo e de ser um dos comandantes desse novo momento. Obrigado. Portanto, ouvimos no Jornal da Manhã, Paulo Guerra, o governador eleito, o Wilson Lima. Paulo Guerra. Seis horas e treze minutos em Manaus. Amazonino Mendes, o PDT após a derrota no segundo turno das eleições para o governo do estado, se pronunciou oficialmente por meio de um vídeo compartilhado em redes sociais. Em seu discurso ele agradeceu os votos e desejou sabedoria e equilíbrio ao Wilson Lima. Amazonenses, tendo cumprido com meu dever e honrado pelo governo de vocês me deram, de um ano, para tentar, como se falava, arrumar a casa. Consciente desse dever cumprido e profundamente agradecido por esse gesto maquinânico do povo amazonense para comigo pela quarta vez. Neste estado, neste momento exato, em que se toma conhecimento da vitória do meu adversário, apresso-me a reiterar os meus agradecimentos a todos aqueles que ainda assim persistiram em honrar o meu nome. Abraçar todos os amazonenses de mão de geral e desejar a maior felicidade possível por este povo e ao mesmo tempo dizer que a minha da minha sensação de dever cumprido. Tranquilo, mesmo amazonino e desejar a você, Wilson, que ganhou sabedoria, inteligência, equilíbrio e que Deus te ilumine e lhe abençoe na sua jornada pró e do bem do povo do Amazonas. Um abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Seis horas e quinze minutos, ouvimos aí o Wilson Lima, que foi eleito governador do estado e o Amazonino Mendes, que continua governador do estado e que fez os seus agradecimentos e também desejou sorte ao governador que acaba de ser eleito. Polícia, polícia, polícia. O que aconteceu na noite e madrugada na cidade e um balanço dos acontecimentos do final de semana, mas antes eu pergunto a Alberto Pelegrini, como está o transporte coletivo nesse instante em Manaus, Pelegrini? Tranquilo, Paulo, nós já passamos nas principais garagens do transporte, as garagens, né, do transporte coletivo da cidade, como a Eucatu e a Global, Paulo, e nós podemos afirmar que a saída dos coletivos para os terminais nesse momento dá-se de maneira tranquila. Na Global passei agora há pouco, Paulo Guerra conversava com os motoristas e cobradores, tudo tranquilo, salário em dias e o trabalho também ocorrendo de maneira tranquila nesse momento. O que eles reclamavam muito também, Paulo, é que a zona leste nesse momento tá dificuldade, temos dificuldade até mesmo pra dirigir, Paulo, a fumaça baixa, baixou muito, é um fedor, um mau cheiro terrível em toda a zona leste da cidade, as pessoas tossindo com a fumaça que tá, né, Balton, dominando aqui essa área da cidade. É quase toda a cidade, Pelegrini, encoberta pela fumaça, essa névoa seca que encobre a cidade inteira aí, são as queimadas que acontecem aí no entorno de Manaus e outras regiões mais distantes também. Pelegrini, vamos às informações. Então vamos, Paulo, vamos começar pelo pronto-socorro, pronto-socorro, vinte e oito de agosto, no pronto-socorro, vinte e oito de agosto, uma pessoa deu uma entrada, ferida a faca, levou facadas na área do bairro do Bariri, ali nas proximidades, entre Bariri e Matinha, o negócio não tá fácil, o pessoal tá se matando direto por lá. E ontem, uma pessoa levou facada e deu uma entrada no pronto-socorro, no pronto-socorro vinte e oito de agosto. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um triângulo amoroso por pouco não acaba em tragédia. Dois homens brigaram pelo amor da mesma mulher no bairro de Cachoeirinha, o palco meu foi muita lapada, quando um estava perdendo pro outro, conseguiu encontrar um pedaço de vergalhão e deu-lhe na cabeça do seu oponente que lhe rachou as sobrancelhas, também conhecida aqui como, né, os filhos, bateu aqui nessa área e acabou eh sangrando bastante, ele deu entrada também no pronto-socorro vinte e oito de agosto. No vinte e oito de agosto também deram entrada duas pessoas vítimas de acidente de trânsito, um homem que foi atropelado, teve ferimentos leves na Castelo Branco, foi levado ao vinte e oito de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, no pronto-socorro João Lúcio, movimentação agitada, principalmente de sábado para domingo, muita gente que acabou eh bebendo demais, se excedendo, se envolvendo em briga e essa briga por muito pouco, brigas por muito pouco não acaba, não acabaram em morte, uma pessoa jogando sinuca, se desentendeu com o seu adversário e levou-lhe uma bolada de sinuca na testa, a bola caiu ou não caiu? Tocou ou não tocou na bola do outro? Daí começou a discussão e um deles pegou a bola de número sete, pegou a bola, Paulo Guerra e não nem ameaçou, jogou logo de uma vez, pegou na testa que o oponente caiu na hora, levado ao pronto-socorro João Lúcio, ele chegou lá ainda desmaiado, o monstro do galo na cabeça, no besta do galo, na cabeça desse homem que deu entrada lá no João Lúcio, depois foi medicado, passou por tomografia e disse a os enfermeiros e enfermeiras que nunca mais vai jogar sinuca, isso aconteceu Paulo Guerra em um bar no bairro Zumbi dos Palmares. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Dois homens se desentenderam no bairro, no bairro Nova Vitória, um dos, um deles na hora da discussão, sacou, puxou uma faca e desferiu uma facada que pegou no braço do seu oponente, tava todo mundo dando corda na briga, quando viram a faca, rapaz, ficaram acompanhando de longe, o que estava brigando era alertado pelos outros, olha a faca, abestado, ele tá com faca, olha a faca, olha a faca, ele não prestou atenção e acabou levando uma facada no braço que ainda lhe furou a barriga, isso aconteceu, repito, no bairro Nova Vitória, levando ao pronto-socorro João Lúcio, ele foi muito bem atendido, aliás, todos que procuram o João Lúcio são muito bem atendidos, pode até faltar uma coisinha aqui, outra ali e tal, mas os profissionais sempre dão jeito de atender todos os que procuram o pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, movimentação intensa no pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, foi atropelamento, foi atropelado, melhor dizendo, no bairro Cidade de Deus, o homem veio em alta velocidade e acabou acertando o pedestre, os dois, o mundo queiro e o atropelado foram levados ao pronto-socorro Platão Araújo, onde também foram muito bem atendidos. Agressão física. Um homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, com vários hematomas pelo corpo, ele chegou no pronto-socorro Platão Araújo, eh, em um carro foi, o carro deixou ele lá e foi embora, ele mal conseguia andar, com o rosto deformado, com a costa cheia de hematomas, barriga e costela cheia de hematomas, ele dava entrada, perguntaram o que era, ele não queria dizer, tava todo desconfiado por ali, aí ele me foi brigar, não, fui brigar ali com dois camaradas e tal, o outro se meteu, eu tive que brigar com dois. Passado o tempo, atende por ali e tal, chegou a informação, ele havia sido agredido pela sua própria companheira, isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do conjunto Canaranas, ele apanhou da própria companheira, rapaz, mas ela sabia bater, ele estava completamente todo cheio de hematomas, estava com vergonha de que apanha, dizer, de dizer que apanha da mulher, fica com vergonha não, mano, tem muitos por aí, a grande maioria desses valentões acabam apanhando das mulheres, é valentão e tal, quando chega perto da mulher, todo pianinho, isso tem demais, tá cheio de cabrão na cidade, mas Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um homem deu entrada, vítima de uma lapada de teçado, ele levou uma lapada de teçado nas costas e outros tipos de agressão, ele apanhou muito e por fim deram uma lapada de teçado nas costas dele, as informações dão conta de que se tratava de uma briga entre os familiares, se reuniram para comer no domingo e depois começaram a beber, por fim acabou com essa briga e o homem não foi cortado não, ele pegou uma lambada, o cara deu com a costa do teçado e ficou o desenho do teçado nas costas dele, parecia aquele aquela camisa do Vasco, aquela lapada no meio e ficou aquela marca, sabe Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã numa briga entre os familiares, rapaz, quando família se reúne e tem cachaça, é danado pra ter esse tipo de confusão e ontem não foi diferente, uma briga que envolveu cunhado, genro, sugro, irmão, uma briga generalizada aconteceu no bairro Jorge Teixeira numa reunião familiar que era pra ser aí de muita rapaz, acabou a na no teçado devido a uma discussão, há quem diga que a comida também era pouca e onde falta comida a peia come, o negócio é bem diferente, não é? Com peia aí e tal, não sei o que, mas acabou levando aí uma lambada de teçado na costa. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Dois amigos se reuniram ontem para beber, eles estavam bebendo na casa, não podia beber no bar, né? Estavam bebendo na casa de um homem conhecido como Hamilton, o Hamilton recebeu os amigos e começaram a beber lá pelas tantas, um amigo dele, mal educado, daqueles que gostam de falar alto, acabou se envolvendo numa briga com ele, o Hamilton que estava servindo, tudo do bom e do melhor, acabou sendo agredido, ele foi levado também ao pronto-socorro onde fizeram alguns curativos e levaram o Hamilton de volta pra casa, ele promete nunca mais receber os amigos em sua residência, ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Dois homens se envolveram em um acidente de trânsito. Paulo Guerra, um vendedor de suco e salgado, estava trafegando em sua bicicleta, quando de repente foi atingido por uma outra bicicleta na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Era salgado e suco espalhado pela rua. Rapaz, os dois começaram a se desentender e o vendedor de frutas tinha um porrete amarrado na bicicleta e deu-lhe duas lapadas, duas pauladas no outro desajeitado que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Rapaz, o negócio não tá bom ali pelo pela banda da Itaúba não. O salgado que caiu no chão foi todo recolhido e comido por populares que se apresentavam, que chegavam lá perto. As coxinhas, os crocretes, os enroladinhos de salsicha, mesmo melados na areia, foram consumidos por populares que chegaram pra ver abrigo. O negócio não tá bom não, tá feio lá pro lado da Avenida Itaúba. Até salgado do chão, o pessoal tá comendo. agora as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas, mas Paulo Guerra, um pintor de quarenta e quatro anos de idade, foi assassinado a pauladas, tudo aconteceu no bairro Tancredo Neves, as primeiras informações do conta de que esse homem estava bebendo em um bar, até que chegou uma outra pessoa já disposto a acertá-lo, chegou lá, houve uma briga, ele pegou um pedaço de pau e acertou várias vezes o pintor que foi levado ainda ao pronto-socorro Platão Araújo, mas acabou indo a óbito no local, o pintor estava bebendo sozinho quando foi agredido a pauladas, mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, outra morte por violência, outra morte com característica de acerto de contas, um homem morreu na área do centro da cidade e tudo aconteceu assim. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte, um homem morreu pipinado a facadas na rua Coronel Salgado, na área central da cidade, aliás, eu errei o nome dessa rua hoje pro Paulo Guerra, ainda acabei pegando, foi ralho, é Coronel Salgado, na área central da cidade, o homem foi pipinado a faca, a facadas, não se sabe ainda quem foi o autor do crime, mas já se sabe que é um homem de sangue frio, violento, assassino que pipinou a sua vítima a golpes de faca. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte, um crime misterioso, aconteceu ontem por volta de dezessete horas, em um hotel localizado na avenida André Araújo, uma mulher, uma mulher foi pipinada a facadas, ela estava nas dependências na área externa desse motel, ela levou vinte e quatro facadas, o assassino fugiu sem ser identificado, a polícia afirma que já tem um suspeito, uma ou uma suspeita desse crime que aconteceu nas proximidades do motel, nas proximidades não, nas dependências do motel, cê que sabe, é capaz de aparecer visagem na hora do amor, dentro desse estabelecimento, desse estabelecimento de desfrutes, aliás, como é bom, um estabelecimento de desfrutes. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um duplo homicídio aconteceu na área do bairro Tancredo Neves, mais precisamente na rua Jassanã, era noite de ontem, dois homens estavam andando pela rua lá no bairro Tancredo Neves, quando foram abordados por um homem que estava na moto, outro que estava na garupa, eles conversaram, miose e pote, assim, mais ou menos, de um trinta segundos, da conversa, eh, evoluiu para a discussão, daí, para a via de fato, começou a briga, os quatro estavam brigando, quando de repente, os dois que estavam na moto, estavam armados e puxaram, sacaram suas armas e dispararam nos dois, um deles que usava tornozeleira eletrônica, foi assassinado com um, dois, três, três, sete, oito balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro de vinte anos de idade que recebeu também, três balaços, acabou morrendo nessa mesma situação, nessa mesma ocorrência que foi, que deu-se lá no bairro Tancredo Neves, era noite de ontem. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e dois, cinquenta e dois exames de corpo de delito e essas foram as notícias da noite madrugada, sem antes Paulo Guerra, uma utilidade pública, o senhor Paulo, Paulo da Silva Ferreira Gomes, sessenta e quatro anos de idade, está, chegou até a nossa unidade externa do Jornal da Manhã e perguntou, Pelegrini, eu preciso de um favor, peça, eh, pra, fale no rádio, pra dona Sandra, que é a esposa dele, que saiu para votar no dia de ontem e até o presente momento ainda não voltou pra casa. Dona Sandra, a senhora já deve ter confirmado, volte pra casa que o seu marido está à espera. É contigo, Paulo Guerra. Pelegrini, ontem à noite, começo de madrugada de hoje, um posto de gasolina e o posto do INSS na Cidade Nova, na na Noel Núteos, foi, foram assaltados. Três bandidos fortemente armados invadiram o posto de gasolina e o prédio do INSS, onde passaram cerca de quatro horas, imaginem vocês. Levaram um televisor, uma CPU e as câmeras de monitoramento, Alberto Pelegrini, só isso que eles fizeram. Oi, velho, Paulo Guerra, com a palavra, os profissionais do CPA Norte da cidade, camarada passar quatro horas dentro de uma agenda, uma da sede lá do INSS e ninguém vê, né, Paulo Guerra, é preciso estudar esse caso, a polícia precisa agir mais fortemente nessa área da cidade. Últimas notícias. Três estados e distrito federal elegeram governadores para os próximos quatro anos. A reportagem é de Marquesan Araújo. Estreante na política, o advogado Ibanez Rocha do MDB foi eleito neste domingo governador do distrito federal. Ele derrotou o candidato a reeleição Rodrigo Rolemberg do PSB. Enquanto o Ibanez alcançou sessenta e nove vírgula setenta e nove por cento dos votos, Rolemberg atingiu trinta vírgula vinte e um por cento. A senadora Fátima Bezerra do PT foi eleita governadora do Rio Grande do Norte com cinquenta e sete vírgula sessenta por cento dos votos. Ela disputava com o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo do PDT, que ficou com quarenta e dois vírgula quarenta por cento. A senadora será a única mulher a governar um estado brasileiro na próxima legislatura. Romeu Zema Neto do Novo foi eleito governadora em Minas Gerais com setenta e um vírgula oitenta por cento dos votos. O empresário derrotou o senador e ex-governador Antônio Anastasia do PSDB, que teve vinte e oito vírgula vinte por cento dos votos. Apesar de ter perdido no estado, Anastasia ainda permanece no Senado por mais quatro anos. Em Santa Catarina, o governador eleito foi o comandante Moisés do PSL. Essa foi a primeira disputa eleitoral dele. Moisés conseguiu setenta e um vírgula zero nove por cento dos votos e derrotou Gelson Merizio do PSD, que recebeu vinte e oito vírgula noventa e um por cento dos votos. Merizio foi presidente da Assembleia Legislativa Catarinense de dois mil e dez a dois mil e dezesseis. Belivaldo Chagas do PSD foi eleito governador de Sergipe com sessenta e quatro vírgula setenta e dois por cento. A disputa do segundo turno das eleições foi contra Valadares Filho do PSB, que teve trinta e cinco vírgula vinte e oito por cento dos votos. Belivaldo tem cinquenta e oito anos e é natural de Simão Dias. Defensor público aposentado, ele exerceu cargo de vice-governador do estado por dois mandatos. Valdez Góes do PDT continua como governador do Amapá por mais quatro anos. O candidato foi reeleito no segundo turno com cinquenta e dois vírgula trinta e cinco por cento da preferência do eleitorado. A disputa foi contra o candidato CAP do PSB que teve quarenta e sete vírgula sessenta e cinco por cento dos votos. Valdez vai assumir o quarto mandato como chefe do executivo estadual. Em primeira disputa eleitoral, Wilson Witzel do PSC foi eleito governador do Rio de Janeiro. A disputa foi ganha em cima do ex-prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes do DEM. O resultado ficou cinquenta e nove vírgula oitenta e sete por cento a quarenta vírgula treze por cento. Witzel passou boa parte do primeiro turno com menos de cinco por cento das intenções de voto. No entanto, se manteve a frente durante o segundo turno. João Dória do PSDB ganhou a disputa ao governo do estado de São Paulo contra Márcio França do PSB que tentava a reeleição. Dória é ex-prefeito da capital paulista e agora vai assumir o executivo estadual pelos próximos quatro anos. O resultado das urnas apontou Dória com cinquenta e um vírgula setenta e cinco por cento dos votos e França com quarenta e oito vírgula vinte e cinco por cento. Já no Mato Grosso do Sul, o atual governador Reinaldo Azambuja do PSDB foi reeleito neste domingo com cinquenta e dois vírgula trinta e cinco por cento dos votos. Desde o primeiro turno que Azambuja assumia a liderança das intenções de voto. O adversário derrotado foi juiz Odilon do PDT que terminou a disputa com quarenta e sete vírgula sessenta e cinco por cento dos votos. Em Rondônia, o governador eleito foi o coronel Marcos Rocha do PSL com sessenta e seis vírgula trinta e quatro por cento dos votos. Segundo colocado na disputa do primeiro turno, ele superou os votos de Expedito Júnior do PSDB derrotado no segundo turno das eleições com trinta e três vírgula sessenta e seis por cento dos votos. Wilson Lima do PSC foi eleito o novo governador do Amazonas com cinquenta e oito vírgula cinquenta por cento. Ele derrotou Amazonino Mendes do PDT que tentava a reeleição e ficou com quarenta e um vírgula cinquenta por cento dos votos. Wilson Lima, que é jornalista, saiu do PR e filiou-se ao PSC em março deste ano. Eduardo Leite será o novo governador do Rio Grande do Sul. Ele foi eleito neste domingo após vencer José Evo Sartori do MDB. Eduardo, que teve cinquenta e três vírgula sessenta e dois por cento dos votos, disse que vai ser merecedor da confiança dos que votaram nele. Sartori, que atingiu quarenta e seis vírgula trinta e oito por cento dos votos, disse que o povo gaúcho entendeu que a mudança precisava de renovação e que aceita a decisão do povo. Já no Pará, Hélder Barbalho derrotou Márcio Miranda do DEM e se tornou o novo governador do estado. O resultado final foi cinquenta e cinco vírgula quarenta e três por cento a quarenta e quatro vírgula cinquenta e sete por cento a favor de Hélder. O último estado a ter o vencedor estabelecido foi Roraima. Lá, o candidato do PSL, Antônio Denário, um foi eleito com cinquenta e três vírgula trinta e quatro por cento dos votos. O segundo lugar ficou com José de Anchieta do PSDB que teve quarenta e seis vírgula sessenta e seis por cento dos votos. Reportagem Marquesan Araújo. Seis horas e quarenta e oito minutos após vitória Bolsonaro afirma que seu governo vai trabalhar verdadeiramente para todos os brasileiros e fez uma segunda transmissão ao vivo no Facebook em que afirma ter recebido uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente eleito disse ter interesse em se aproximar do país norte-americano. Paraguai e Argentina prega um trabalho conjunto no futuro da Venezuela e a Venezuela parabeniza e pede que prevaleça a não ingerência em assuntos internos. Juliano Pinheira convida Bolsonaro para visitar a seu o seu país. O presidente Michel Temer fez pronunciamento ontem à noite no qual informou ter telefonado para o presidente eleito Jair Bolsonaro. O pronunciamento Temer afirmou o que o Brasil precisa de um governo de paz e harmonia. Ainda no pronunciamento o presidente disse que gostou do resultado porque foi a manifestação da soberania popular. Deselegante Haddad não parabenizou Bolsonaro. O candidato derrotado à presidência da república Fernando Haddad do PT afibou na noite de ontem que agora terá a tarefa de fazer oposição e de defender o pensamento e as liberdades dos mais de quarenta e sete milhões de brasileiros que não votaram no presidente eleito Jair Bolsonaro. Haddad explicou porque não ligou para Bolsonaro. Ele disse que esse eleito mandaria me prender. O deputado Eduardo Bolsonaro do PSL filho do presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou após a eleição do pai que o povo pode esperar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá mais companhia a partir do ano que vem na sede da Polícia Federal em Curitiba onde está preso desde abril. Em vídeo transmitida uma grande manifestação em São Paulo na semana passada Bolsonaro disse que Lula em breve teria o senador Lindbergh Faria do PT do Rio de Janeiro para jogar dominó no xadrez. Aguarde o Haddad vai chegar aí também mas não será para visitá-lo não será para ficar alguns anos ao teu lado acrescentou Bolsonaro. Seis horas e cinquenta minutos. Sites de veículos de imprensa de diversos países noticiaram a vitória de Jair Bolsonaro. O jornal americano New York Times diz em sua primeira página que Jair Bolsonaro populista de extrema direita é eleito presidente do Brasil e destaque aqui após eleger dirigentes esquerdistas em quatro eleições seguidas os brasileiros optaram por um novo rumo radical para a maior nação da América Latina. O El País outro jornal espanhol destacou a eleição de outra direitista para a presidência do Brasil. Os dois principais jornais franceses deram manchete para a eleição de Jair Bolsonaro. O Le Monde esclareceu como título eleição no Brasil o presidente eleito Jair Bolsonaro promete mudar o destino do país. Foram quatro reportagens sendo a principal resumida a Jair Bolsonaro eleito presidente do Brasil. Também na Itália eleição brasileira rendeu manchetes no site do jornal Correira da Serra abaixo do anúncio de que Bolsonaro foi eleito com cinquenta e cinco vírgula dois por cento dos votos as chamadas para origens italianas e sua esposa quem ele é além de links para suas frases mais discutidas e uma análise dos motivos de sua vitória. A definição do ministério do presidente eleito Jair Bolsonaro deverá se acelerar nos próximos dias mas os primeiros nomes foram confirmados ontem por ele. No poderoso Ministério da Fazenda que poderá ser renomeado para a economia figura desde o início o economista Paulo Guedes. Para a estratégia estratégia Casa Civil foi escolhido o deputado federal antes Lorenzoni do do Democrata. E para o Ministério da Defesa a escolha recaiu sobre o general reformado Augusto Heleno. Na pasta de ciência e tecnologia o astronauta brasileiro Marcos Pontes que é tenente coronel da aeronáutica também foi confirmado por Bolsonaro e ele próprio admitiu que aceitaria a missão. O presidente eleito Jair Bolsonaro ficará em casa e aproveitará esta segunda-feira após o segundo turno das eleições para descansar. Candidato pelo PSN de capitão reformado do exército derrotou o pedista Fernando Dádio ontem com cinquenta e cinco por cento dos votos e foi eleito o trigésimo oitavo presidente do Brasil. Um avião da companhia indonésia com cento e oitenta e nove pessoas a bordo caiu no mar de Java poucos minutos depois de decolado no aeroporto de Jakarta na manhã de hoje. Foi confirmado que ele caiu disse o Zufi Latif porta-voz da agência de busca e resgate da indonésia. Segundo ele marinheiros de um revocador viu a aeronave cair. Não há informações, não há ainda informações sobre mortos ou sobreviventes. Agências internacionais de notícias no entanto informaram que corpos, parte de corpos e poltronas da aeronave foram localizados na região do acidente. Ainda não sabemos se é sobrevivente disse o chefe da agência de busca e resgate, Mormad Cialgi, em entrevista coletiva. Esperamos, oramos, mas não podemos confirmar. O avião transportava cento e setenta e nove passageiros adultos, uma criança, duas bebês, duas pilotos e cinco tripulantes, disse sim do Raio, diretor-geral da aviação civil do Ministério dos Transportes. O comandante solicitou voltar ao aeroporto de Jacarta antes de desaparecer dos radares acrescentou. O avião da companhia um Boeing sete três sete Max oito, um modelo relativamente recente. De acordo com o site Flight Radar vinte e quatro, a aeronave foi entregue a Lion Air em agosto deste ano. O voo de prefixo de JT seis cento e dez para de Alta Jacarta Pangal Pinang, que duraria pouco mais de uma hora. Segundo o funcionário da companhia, ele no Andy, citado pela BBC, ele decolou às seis horas e vinte minutos, o último contato aconteceu às seis e trinta e três treze minutos depois. Seis horas e cinquenta e três minutos em Manaus. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o globo do Rio de Janeiro. Eleito Bolsonaro promete a defender a democracia e a constituição. O do planalto central na capital da república o correio brasiliense. Ibanez Rocha do MDB é eleito novo governador do Distrito Federal. Estado de Minas. Romeu Zema novo é eleito governador de Minas. Zero hora a Porto Alegre. Eduardo Leite é eleito governador do Rio Grande do Sul, ele é o mais jovem governador do país. Edições em praças locais, excepcionalmente hoje nas bancas do Jornal do Comércio. Bolsonaro e Wilson Lima são eleitos no Brasil e no Amazonas. A crítica. O Brasil e o Amazonas decidiram virar a página. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Marques Araújo, José Alberto Zeguideg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernande Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. O amor do Amazonas está no ar Difusora FM Manaus, 349 anos.